Olá, meu nome é Mara Melnick e quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Semana especial no canal Mara Melnick, onde estamos nos preparando para homenagear os pais. Olha, já teve mural, já teve homenagem, já teve palavra para o educador. É, semana intensa. E hoje nós vamos fazer um cartão criativo para as crianças entregarem para os pais. E olha que bonitinho que está esse cartão. Ele abre aqui e a criança escreve a homenagem dela aqui, coloca as palavras dela, faz um desenho. E entrega essa fofurice para o papai. Bonitinho, né? Aqui eu tenho o papai que gosta de usar boné. Ficou muito fofinho, né? E eu vou ensinar para vocês o passo a passo para as crianças confeccionarem esse cartão. Você pode trazer ele semi-cortado e as crianças só montam aí, colocando o detalhe final que elas querem, personalizando, tá? Então, chega mais pertinho para você aprender a fazer esse lindo cartão. Olha de pertinho que bonitinho que ficaram esses cartões. E você já percebeu que aqui a gente faz a letra P. E dentro a gente deixa aqui para a criança personalizar do jeito que ela quiser. A minha sugestão para você é você oferecer para as crianças esses acessórios aqui, ó, para ela personalizar o cartão. Essa bolinha aqui para fazer o nariz, bolinha vermelha, ó, que é sempre bolinha vermelha. Daí ele pode ser de barba ou bigode, olha, em várias cores. Ele pode pôr de gravata, esse aqui tá de gravata, ó. É, pode colocar boné, esse aqui já é um pai mais esportivo, tá de boné. Esse daqui tá de chapéu e gravata, bonitinho, né? E você vai precisar oferecer o A e o I para compor a palavra P. Vamos lá, então, aprender a fazer esse cartão? Agora, você vai começar dobrando uma folha de sulfite. Esse daqui é tamanho de sulfite, mas na verdade ele é um papel mais durinho. Mas se você quiser, você pode fazer isso de sulfite também, não tem problema. Então, eu vou dobrar aqui, mais ou menos aqui. E já te passo a medida aí que ficou, vamos lá. Ficou com 14,5 aqui. Vamos tirar essa parte que tá sobrando. E agora, vamos desenhar a letra P. Pra parte de cima, eu utilizei essa fita como molde, tá? Então, você posiciona aqui a fita, tira o contorno. Assim. Pra parte de baixo, eu usei esse pires. Coloca aqui embaixo e vamos fazer o contorno. Assim. Ok? Vamos passar agora a caneta. Porque essa parte aqui, você pode levar pronta pra criança. Porque eu acho que ela não vai conseguir desenhar tudo isso daqui sozinha. Por isso que você já pode levar pronta essa primeira parte. E daí, ela personaliza e cola o que ela acha legal no cartão. Então, você leva semi-pronto só pras crianças terminarem. Ó. Contornei aqui com caneta preta. E agora, vamos recortar. Já recortamos, veja. E aqui nós temos o formato da letra P. Ok? A minha sugestão é você levar o cartão assim, pras crianças. Elas recebem assim. E daí, elas personalizam o restante. É... Eu vou personalizar com um bigode cinza. Que é um pai um pouquinho mais velho. Vou colocar esse nariz vermelho. Então, esses acessórios, você leva cortadinho já. E ela escolhe qual ela vai querer pôr. Vamos passar cola aqui no nariz. E colar no bigode. Ah, que bonitinho. Esse daqui, eu vou fazer com um chapéuzinho marrom. Porque é um pai um pouquinho mais velho. Vou colocar o chapéu aqui na frente assim. Vou colar... Essa fitinha aqui verde. Passo cola só aqui embaixo. E vou colar esse chapéu. Esse eu colei aqui na frente. Esse aqui eu vou colar aqui em cima. Assim. Que fica legal também. Agora, nós vamos fazer o olho. Vamos colocar gravata nesse pai? Será que colocamos? O que vocês acham? Vamos colocar gravata verde. Não. Vou colocar gravata vermelha. Aqui. Legal. Aí, você deixa a criança personalizar. Pode ser que ela queira desenhar uma camiseta. Você fala. Agora, você faz como é o teu pai. Ok? A criança vai ter que fazer o olho e a boca. Então, você leva as canetinhas para ela e deixa ela fazer o olho e a boca. Peça para ela desenhar primeiro de lápis e depois vir com a canetinha passando em cima. Assim. A sobrancelha e a boquinha. Vamos lá vir com a canetinha aqui. Aqui. Ó, contorna com a canetinha, o olho e a boca. E olha que bonitinho que tá ficando. Agora, só falta a gente colar o A e o I que vai formar a palavra pai. Vamos colar. E aqui nós temos os diferentes modelos que podem ser feitos com essa mesma técnica. Lembrando que aqui dentro é a criança que preenche. Veja que coisa simples, mas que fica muito bonitinha. Então, não perde. Já começa a fazer a base e no dia você leva para as crianças montarem os seus cartões. Leva os acessórios, leva a base e eu tenho certeza que elas vão amar construir esse cartão criativo e os pais vão gostar mais ainda. Então, faça aí com essas crianças e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tchau. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Mário Alenque. Tchau. 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 Tchau.